Segundo um comunicado divulgado na terça-feira, 17, pelo Ministério da Cultura da Grécia, os domos que cobriam as tumbas desabaram na Antiguidade, enchendo-as de detritos e bloqueando a possível ação de saqueadores. Jack Davis, chefe do Departamento de Clássicos da Universidade, disse que objetos como o Anel de Ouro revelam informações sobre a vida à beira do Mediterrâneo há mais de 3 mil anos.